Se a canela é liberada, te aquara a garrafa, fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala, pagando e rajada, é sua pente rada se calou Então não complica, só nos meu amolador, jogando a vida de lado, nessa não fica E assim, o meu esqui-boa de, tá doidona de Black Bunny Só, 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 sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de cor Toda, 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 tudo de onda ela joga na minha AnI, love and affection, love Bonjinha Bonjinha Pipi nesse cachorro, vilá-lata Pipi nesse cachorro, vilá-lata Bonjinha Bonjinha Você não penta minha gangue Você não penta minha gangue Eu tenho um cristal de futuro Trabalho com produto burro Por isso as piranhas me querem Porque agora tem humor Preto bandido Elas me olham diferente Eu sei que é o brilho da corrente Tem uma letra de chicago Tem uma letra de chicago Eu sou o mestre dos papos Esse é o GRCS, sucesso com a mulher Sei que tu gosta do brabo Quando te pegou sua sanha Na frente do paredão Como a bota da ladrão Nós 120 BPM Esse rito é maior da Toma Toma Então lança a tremidinha Vai treme, vai novinha Vai treme, vai novinha Vai treme, vai novinha Então lança a tremidinha Vai treme, vai novinha Vai treme, vai novinha Então lança a premidinha Cada hit na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Baita, baita Paxa rosa, cobiça da rainha Várias posições maneiras Que aprendeu lá no pazar Que tomou Rock, rock, rock Rock, rock, rock Rock, 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 rock Doctor on American Vá eu falar com pai Que nem lembre Vá eu Claro Vá euphoria Eu sou a braba Eu te, eu te pego de frente DJ Pega de lado, toma-se, toma-se, toma-se Toma sequence de vapo, 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 vapo Vapilippo, vapo, vapo They tell me I'm so humble, I say I'm turning red They like me least with them, and don't be like me, weCómo They keep so much to me, I'm losing touch, get me? Surped on a super platter As per seconds, he just let me They tell me I'm a god Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o meus faixa tá querendo te botar Pra sentar Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Tu vai sentar Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Eu vou sentar Tropa da Curu Coro, coro Tropa da Curu A tropa da coronel Era rajado de gok, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada O PTZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarra Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é banhido, banhido, banhido 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 Ele é banhido, 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 banhido Nós dois pra lado, dentro do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassu De lado Desce rebolando, teu corpo na minha mão Fiquei preparando, tô me excitando Hoje eu tô gostando, não vem rebolando Fiquei preparando, tô me excitando Hoje eu tô gostando, não vem rebolando Vem rebolar, vem rebolar, vem rebolar Lá, 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 se rebolar, lá, se rebolar As lê em Gonzaga, essa ranhela com o fuzil na bando Jaga, joga, joga, joga O sábio, o sábio muito bem Que eu gosto desse safado de mochila e de radim Com cabelo dispassado e pra ele nós vai embaixo Nós, nós, nós vai embaixo Pro barca nós vai embaixo Nós vai embaixo O sábio muito bem Que eu gosto desse lombado de mochila e de radim Com cabelo dispassado e pra ele nós vai embaixo Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Raba em mim Taca, taca, taca É bola, lente É bola, lente É bola, lente Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca Raba em mim Taca, taca, taca Taca, taca em mim É bola, lente Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Futeu só por ela, o que mesmo deu palo, não está futeu